Oi, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês um kit de maquiagem completo, tá? Completo, com makes até R$25,00. Gente, o vídeo de hoje tá muito top, tá? São makes de qualidade, produtos super acessíveis, que você vai poder montar um kit aí na sua casa e ter maquiagens com qualidade profissional, tá? Fazer uma pele muito bem feita, muito bonita, com maquiagens super acessíveis, produtos super baratinhos, mas que tem muita qualidade. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, assiste até o final, deixe o joinha, deixe seu comentário, deixe sua sugestão de vídeo também, é muito importante, me ajuda demais, tá? E ajuda muito no crescimento do canal. Compartilha com a sua amiga e bora lá começar. Vamos começar com o primer. Eu trouxe dois aqui pra mostrar pra vocês, porque eu sei que tem gente que gosta de estilos variados de primer, né? Eu trouxe esse daqui, que é um primer hidratante de Ruby Rose, mas não se engane, porque ele é um primer hidratante, mas que nada deixa a pele oleosa, tá? Ele é super baratinho, vocês encontram com muita facilidade aí em lojas de make e também no site da Ruby. A textura dele é essa daqui, ó, é mais aquosa, mas ele, gente, não deixa a pele com aquele glow excessivo e também não deixa a pele oleosa ao toque. É muito agradável, eu tô usando ele aqui, ó, e a minha pele tá super sequinha, eu já tô há um tempão com essa maquiagem desde cedo. São quase 2 horas da tarde agora, eu fiz essa maquiagem de manhã e mesmo assim a pele tá super sequinha, porque ele não deixa a pele oleosa, tá? Ele ainda tá molhado aqui, ó, porque como sempre eu aplico muito primer. Mas olha, gente, ó, tá vendo? Não deixa a pele oleosa, a pele fica bonita, fica com uma sensação boa, gostosa de pele hidratada, mas não fica oleosa. Eu gosto muito desse primer e mesmo tendo a pele mista oleosa, eu uso ele principalmente quando eu vou usar uma base mais sequinha por cima, porque aí faz, né, dá um complemento ao outro ali. Adoro esse daqui, que é um primer mais iluminador, lá da Max Love, tá? A cor que eu uso é a bronzer, claro. Ele é aquele primer, gente, que não deixa partículas grosseiras de glitter na pele. Se você quiser, você pode misturar com a sua base, fazer aí uma pele mais iluminada, tá? Ele se mistura muito bem com a base, ele também faz uma boa base pra base, porque ele é um primer, né? Mas ele não tem partículas grosseiras de glitter. Ele deixa a pele com esse iluminado aqui, ó, fica muito bonito, fica um iluminado natural. Você pode usar ele como primer, você pode misturar na base, e ele não, não deixa a sua base pesada, não altera a base e não fica com aquele iluminado cheio de glitter. Pelo contrário, fica super bonito, super sofisticado. Vamos lá pra base, que eu sei que vocês ficam ansiosas aqui. Eu tenho duas, que eu considero as melhores baratinhas que eu tenho, gente. Eu sei que muita gente não gosta de usar base baratinha. Eu até indico que se você não gosta, você não precisa investir em base baratinha, tá? Vai numa base aí de 30, 40, 50 reais, que também, né, tem um custo-benefício ótimo. Mas se você quiser investir em bases baratinhas, eu indico essas daqui de Senhora Ruby Rose, que arrasa na qualidade das bases baratinhas, tá? Inclusive, tem até a base de melu também, que se vocês quiserem, que é muito boa. Essas daqui são as minhas favoritas da marca atualmente, que é a base fluida, que é super fininha, ótimo pra quem tem pele madura, mas que tem uma durabilidade muito boa. E essa daqui é a mousse, que já é um pouco mais leve, tá? Quem tem pele seca vai gostar, porque ela tem uma pegada um pouco mais hidratante e tem uma cobertura um pouco mais leve também. Fica linda na pele também, gente. Inclusive, é a minha favorita da Ruby, porque ela tem um acabamento muito bonito, ela tem uma aparência muito natural, não pesa, mas que dá uma cobertura satisfatória, principalmente na finalização da maquiagem, que eu acho que é o que mais interessa, né? Quando a gente finaliza a make ali, que a gente vê o resultado final, se a base cobriu, se funcionou, se não funcionou. Então, essas daqui são as minhas indicações pra vocês, porque são muito boas, boas mesmo. Meu tom nessas bases é o ME100, ficam perfeitas pra mim. Eu passo o pano pra Ruby Rose, gente, porque, fala sério, é a marca baratinha hoje, de melhor qualidade, tá? Então, corretivo. Eu trouxe de Ruby Rose também, e é muito fácil da gente achar. A gente acha em São Paulo, a gente acha no Rio, a gente acha no Sul. Eu deixo tudo sujar, então vocês não falam nada. E a gente acha em tudo quanto é lugar. A gente acha no Norte, a gente acha no Nordeste, a gente acha no Centro-Oeste. O Brasil inteiro tem Ruby Rose e entrega online, né, gente? E, ó, trouxe esses dois aqui pra mostrar pra vocês, porque os dois são excelentes. Esse daqui tem uma cobertura um pouquinho mais leve, e, na minha opinião, uma textura mais leve, também mais fluida, e acaba, né, por consequência, o acabamento fica mais leve também, não no sentido de cobertura, mas no sentido mesmo de aparência, fica mais natural. Esse daqui, como ele já é um pouco mais concentrado, menos líquido, esse aqui é líquido, esse aqui tá mais pra cremoso, ele entrega uma aparência um pouco mais de produto, né, de maquiagem. Mas se você quiser mais naturalidade, se joga nesse daqui. Só que esse daqui tem menos, né, durabilidade do que esse daqui. Esse daqui entrega mais durabilidade, com certeza, e sai com menos, mais dificuldade, vamos dizer assim. Esse aqui eu acho que sai com mais facilidade, tipo, encostou ali, sabe, depois de algumas horas já de make. Esse aqui não, entrega mais durabilidade. Esse daqui, gente, é o corretivo líquido, e ele fala que tem ácido hialurônico, manteiga de carité e vitamina E, ou seja, ele segue no pegado um pouco mais hidratante, né, um pouco mais ali, deixar a pele mais bonita. Esse daqui, como é de melu e é uma linha mais jovem, ele entrega mais cobertura e mais aparência de produto, tá? Não tem, não segue aqui, não fala que tem benefícios pra pele, mas também acredito que não tenha malefícios, né, gente? A minha cor nesse daqui, pra iluminar, é a Caputino 4, e a minha cor nesse daqui, pra iluminar, tá, não é o tom da minha pele, é o MC 54. Hoje eu vou mostrar pó compacto e pó solto pra vocês, que eu sei que vocês gostam também de pó solto assim como eu, mas de pó compacto eu tenho aqui pra indicar pra vocês esse pó aqui de Max Love, que tá incrível, gente. Ele entrega cobertura, ele é um pouco mais seco, tá? Ele entrega cobertura e entrega também durabilidade na maquiagem, além de que é um produto à prova d'água, tipo assim, baratinho, mas com muita qualidade, né? Ele é a prova d'água. Eu gosto de usar esse tom aqui pra selar a minha maquiagem, ele é super fininho, ó. Então, ele não pesa nas linhas, não pesa nos poros, não pesa na pele. Inclusive, é o pó que eu tô usando aqui pra selar a minha maquiagem na cor 204, tá? E pra fazer contorno, eu também tô usando o mesmo pó, só que na cor 209. Ele é um pouco mais neutro, ó, mas fica ótimo pra fazer contorno também, tá vendo? Não chega a ser aquele pó super escuro, mas, gente, conforme a gente vai construindo camada, e o que eu sempre falo pra vocês, né, que a nossa pele é uma folha em branco, e igual quando a gente tá pintando com lápis de cor, se a gente for construindo ali camadas naquele lápis de cor, vai ficando mais intenso, no produto é a mesma coisa. Construindo camadas, ele vai ficando mais intenso e acaba ficando um contorno ótimo, ó. Tô usando ele aqui como contorno aqui na testa e um pouquinho no nariz também. De pó solto, eu tenho dois aqui pra mostrar pra vocês, que é esse daqui de Melu, que eu tô sempre falando pra vocês que ele é incrível, gente. Ele tem um acabamento aveludado, textura fina, realmente muito fininha. A cor que eu uso desse daqui é o 03, e ele acaba ficando mais próximo do meu tom de pele, tá? Mas ele é muito, gente, muito fininho, muito fininho mesmo. Parece uma poeirinha, sabe, ó? Vou aplicar aqui pra vocês verem. Parece uma poeirinha de tão fininho, tipo um talquinho mesmo. É totalmente diferente a textura desse pra esse aqui da Max Love, porque ele é um pó compacto e é mais pesadinho. A gente sente que tem mais, né, produto ali. Esse aqui não, é tipo uma poeirinha. E dá mesmo aquela sensação de pele mais aveludada, tá? Então ele automaticamente, né, vai dar aquela ajuda, ajudada ali no disfarce dos poros, porque ele deixa a pele mais aveludada. Então assim, gente, incrível. Outro que eu fiquei apaixonada e que eu tô querendo comprar um mais claro foi esse daqui da Fenza, que é o pó facial ultra fino. Realmente muito fininho, gente. Muito fininho e deixa a pele muito bonita também. Ele é mais, ele consegue ser mais fino ainda que o pó de melu, porque ele é muito, muito poeirinha, muito poeirinha mesmo. Nem sinto praticamente o produto, mas, gente, eu sinto que ele sela a pele, tá? E sela bem bonito mesmo, a pele fica bem bonita. A cor que eu peguei desse daqui foi a Beige Escuro. Fica um pouco escuro pra mim, ó, se eu fosse usar pra fazer iluminação, então teria que ser tipo um tom mais claro, dois tons mais claros, mas ainda assim eu uso e fica bonito na pele, tá? Blush, eu vou voltar com o Max Love que arrasa demais. Eu tô apaixonada por esse daqui, que é o 101. Gente, pensa num produto lindo. Ele tem, ó, cintilância, tem pigmentação, ele é super fininho também, então não vai ser mais um produto ali pra acrescentar camadas na sua maquiagem. E, gente, olha a tonalidade desse produto aqui. Realmente é um tom que combina pra muita gente. Eu trouxe esse daqui que segue numa pegada opaco, tá, gente? Tem um com cintilância, tem um opaco e esse aqui é o 105. Também fica muito bonito. Olha a pigmentação, gente. Super aveludado, entrega tonalidade. A gente consegue esfumar com facilidade porque ele é muito aveludado e muito fininho, tá? Então, assim, não mancha a pele porque ele é bem fininho, bem aveludado. Então, a gente consegue esfumar na pele ali. Inclusive, é ele que eu tô usando, é esse aqui, ó. E a pele fica muito bonita, muito aveludada. Iluminador, eu tenho que indicar de novo esse aqui pra vocês porque ele é muito perfeito, gente. Pensa num iluminador que parece que custou rios de dinheiro. É esse daqui, o bronzer de SP Colors. Eu uso na cor B, ou seja, ele tem outras tonalidades, né? Ele é um mosaico de tons, ó, tem quatro tonalidades aqui, dá pra gente usar um só, dá pra fazer misturinha, sabe? E o brilho dele é um brilho espelhado, é um brilho molhado que fica lindo. Zero partículas de glitter, zero coisa feia na pele. Olha isso, ó, olha isso, minha filha. Pelo amor de Deus, gente, é muito lindo. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem de novo, porque quando você vê aí na lojinha de maquiagem, você não vai nem pensar duas vezes. Ele é muito lindo. Eu tô usando ele aqui, ó, e ó o glow que esse produto dá na pele. Super fininho, super molhado. Ele parece aquele brilho que vem de dentro, sabe? Você consegue aplicar ele em vários lugares do rosto e a gente consegue esfumar, porque o brilho dele é muito fininho. Então fica com esse aspecto de pele mais molhada, aquele brilho bonito. E você consegue controlar também a quantidade, tá, gente? Se você quiser ali aquele brilho bem de leve, você consegue. Se você quiser um brilho mais pesado, como esse que eu fiz aqui, você consegue também. Paleta de sombra. Eu tenho duas marcas pra indicar pra vocês, que são marcas super baratinhas e que vocês encontram com muita facilidade também em lojinhas de maquiagem e online, tá, gente? Essas daqui, ó, eu trouxe essa daqui, mas existem várias outras, que é Ludurana. Ludurana tem muita qualidade. O único problema de Ludurana, gente, é que as paletas são bem sequinhas, tá? As sombras são bem secas. Mas, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, acho que eu paguei R$5 nessa paleta. Olha a pigmentação dessas sombras aqui, desses marrons. Olha isso aqui. É incrível demais, gente. Super baratinha, tá? Você consegue fazer lindas maquiagens, lindos esfumados usando paletas da Ludurana. Outra marca que eu quero mostrar pra vocês é SP Colors, que tem várias paletas de sombra. Essas daqui são menores, consequentemente, mais baratas dentro do nosso orçamento aqui. Mas vocês vão encontrar aí, ó. Olha isso, gente. Olha que lindo. Vocês vão encontrar aí de várias, tá? De vários, tá? Vocês vão encontrar de vários tamanhos, de várias cores, incríveis também. Eu sou apaixonada pelas sombras de SP Colors, pelo iluminador. Olha isso. Tô usando outra paletinha aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou terminar esse vídeo aqui como, gente? Olha isso, que linda. Vamos lá de máscara de cílios. Eu quero indicar essa daqui de Melu pra vocês porque até agora é a máscara baratinha de mais qualidade que eu já usei. Por quê, gente? Ela tem um aplicador perfeito, tá? Eu não me canso de falar que é esse aplicador cônico, fininho com cerdas pequenas. Esse tipo de aplicador te dá muito mais definição, volume e alongamento e você consegue alcançar todos os cílios. E o acabamento dela, gente, é muito bom. Ela segue nessa pegada peel-off. O que é o peel-off? É quando cria uma camada nos seus cílios e quando você vai enxaguar, ela desmancha. Não fica com aquele efeito panda, mas você vai ter todos os benefícios de uma máscara de cílios excelente na sua mão. Eu paguei 14 reais nessa daqui, minha filha. 14 reais nessa maravilha aqui. Eu só não tô usando ela porque eu gravei um rios de uma outra máscara de cílios lá pro Instagram. Mas se eu não estivesse usando essa outra, com certeza eu estaria usando essa daqui, que é a máscara que já fica aqui na minha bancada que eu uso todo dia. E pra finalizar esse vídeo, eu quero indicar pra vocês os batons. Tem várias marcas pra vocês escolherem, tá? Você tem Ludurana, você tem Adversa e você tem a minha marca favorita de batom, que é batom líquido ou batom em bala, que é Ruby Rose. Ah, os batons de Ruby Rose, os batons em bala, são incríveis de bom. Tem muita qualidade, tá? Qualidade de marca cara. E os batons líquidos, na minha opinião, são superiores até que muitas marcas caras. Porque eles têm muita qualidade no sentido de serem finos, terem pigmentação, construírem camadas, mas eles ficam zero desconfortável. Tem muito conforto, muita qualidade nos batons de Ruby Rose, tá? Se vocês quiserem outro vídeo desse estilo, comenta muito aqui abaixo pra fazer outro kit de make com outras marcas, tá? Comenta muito aqui abaixo. Gente, compartilha com as amigas, deixa o joinha, se inscreve no canal e me conta o que vocês acharam aqui nos comentários. A participação de vocês é muito importante pro engajamento, pro meu crescimento, pro crescimento do canal e pra que, né, a gente tenha mais vídeos aqui com esse estilo também, se vocês gostarem. Beijo no coração, uma ótima, um ótimo início de semana pra vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!